Um módulo sobre glúten, o pão que Jesus comia, não é o pão que você come, espero que você não coma mais, tem uns 30 anos que eu não como pão, passo nem perto, porque eu sei que o preço que eu vou pagar é muito alto, porque nos últimos 30 anos a concentração de glúten no trigo aumentou 400%, todas que tentam aumentar a produtividade do trigo, o aumento é feito via aumento de glúten, e o nosso organismo não tem habilidade, a DPP4, que é uma enzima que nós temos no trato digestório, é feita para digerir glúten, é aquela mesma enzima que é inibida pelo Jalúvia, que é o que se trata no diabetes, você inibe o DPP4, você inibe a destruição do GLP1 pela destruição, pela inibição do DPP4, para o paciente diabético, e você não sabe o preço que você está pagando, porque agora esse paciente fica hipersensível ao glúten e ao leite. Leites e derivados, nós também vamos ter uma aula de duas, três horas só sobre leite e derivados. O amendoim, que infelizmente o amendoim brasileiro está comprometido, está contaminado, com aflatoxina, inclusive o Brasil não consegue exportar amendoim, porque nenhum país aceita o amendoim brasileiro, porque está rico em fungo, contaminado com fungo, que gera uma toxina chamada aflatoxina, que causa câncer hepático, sem contar que o amendoim tem uma capacidade alérgina muito grande. O milho, que hoje é transgênico, e que de onde se tiza o high fructose corn syrup, o xarope de milho com concentração alta de frutose, que é um dos grandes problemas da humanidade, desde que foi lançado no mercado, a obesidade aumentou no mundo, e vem aumentando graças a isso, e como o high fructose corn syrup, o xarope de milho com alta concentração de frutose é muito barato, menos da metade do preço do açúcar, então o que eles fazem? Eles pegam um pão, fazem um pão doce com isso, põe sal e vende na padaria com salgado. De 32 pães salgados americanos analisados, 31 eram pão doce, salgado com sal, para enganar o paladar do consumidor. Os frutos do mar, muita gente tem alergia a eles, o açúcar, não preciso nem conversar com você aqui, quando nós falamos do açúcar, o açúcar de mesa, a sacarose, ela quando é digerida, ela se quebra em glicose e frutose, a mesma frutose que vem do high fructose corn syrup, que é um veneno, frutose é um veneno, quando Deus fez o veneno chamado frutose, ele fez o antídoto, que se chama fibra. Você chupar uma laranja é uma coisa, você beber suco de laranja é outra história. O suco de laranja causa síndrome metabólica, aumenta o ácido úrico, causa hipertensão, por causa da quantidade de frutose que está lá, sem o antídoto, que é a fibra. A soja, que não é um alimento saudável, a soja fermentada é um alimento saudável, os orientais fazem uso de soja fermentada, não existe leite de soja no Japão, isso não existe, é só aqui nos ocidentais, quando a soja é fermentada, muda as propriedades, mas quando a soja não é fermentada, eu te dou 14 razões para você não colocar soja na boca, e uma delas é que ela é muito rica em manganês, o excesso de manganês vai para o cérebro, diminui o seu QI, a outra é que ela tem ácidos fitatos, que quelam minerais e vitaminas no seu estômago e levam para as fezes, a outra é que existem substâncias na soja que são semelhantes ao hormônio feminino, principalmente a digeína, e são substâncias que, quando entram no receptor do hormônio, funcionam como hormônio feminino, se você dá leite de soja todo dia para o seu filho, ele vai ter a síndrome do pênis pequeno, o pênis dele não vai crescer, se você der soja, leite de soja todo dia para a sua filha, com 9 anos de idade, ela tem menarca, e tem mama, e tem pelo na região pubiana, por causa da soja, a laranja, nós já conversamos sobre isso, se for o suco de laranja, é um problema sério, e é impressionante, porque as nutricionistas recomendam dietas para emagrecer, onde você toma suco de laranja fresco, sem açúcar de manhã, suco de laranja fresco, sem açúcar de manhã, engorda, causa sim metabólica. A carne depende da origem dela, depende do tipo sanguíneo da pessoa, e se ela tem hipersensibilidade ou não, por isso tem que fazer um teste, e o ovo, como você sabe que eu defendo o ovo muito, mas existem pessoas que têm alergia, principalmente à clara do ovo, principalmente à clara. Existe alergia ao ovo como um todo, existe alergia só à clara, que é o mais comum, existe alergia só à gema, que é muito raro. Aquele paciente que tem que ter alergia ao ovo, você tem que ir um pouquinho mais e perguntar se é alergia à clara ou alergia à gema, porque o que interessa no ovo meu é a gema. A clara é quase enfeite. Bom, vocês já escutaram essa conversa minha, eu vou repetir ela durante os 18 meses, que é a teoria do ponto fraco, uma corrente arrebenta onde? No seu ponto mais fraco. Se eu puxar essa corrente aqui, ela vai arrebentar aqui. isso se aplica também ao seu consultório, à sua empresa, a você ganhar dinheiro. Todas as vezes que você investir dinheiro que não seja no ponto mais fraco, é um desperdício. Os nossos órgãos não têm a mesma idade. Você pode ter um coração de 40, um fígado de 60. Se você é alcoólatra, e tem cirrose hepática. O ponto mais fraco, no seu caso, ficou sendo o fígado. Você é tão jovem quanto o mais velho dos seus órgãos. Vou falar de novo. Você é tão jovem quanto o mais velho dos seus órgãos. Então, onde está o seu ponto fraco? Onde pega? É ali que o médico tem que focar. Porque senão eu vou morrer com um coração bom e um fígado doente, ou vice-versa. Então, procurar os pontos fracos. Onde está? Onde estão? Tem família que é no coração, tem família que é no fígado, tem família que é no cérebro. Seu pai morreu de quê? Sua mãe morreu de quê? O que pega na sua família? Ah, na minha família nunca teve câncer. Então, você não precisa ficar focando em câncer. Porque provavelmente o caso vai continuar. Essa pessoa também não vai ter câncer. E os cromossomas, eles têm na sua extremidade os telômeros, que nós já discutimos com você aqui. E o teste genético gratuito. É você fazer um cuidadoso histórico médico familiar. No seu consultório, você pode ter uma ideia do que esse paciente está trazendo de hereditariedade. E você pode entrar no site da internet, www.23andme.com. Lá vai te mostrar. Você pode fazer hoje um exame completo por 800 dólares. A meu morando no Brasil. Lá está aí o site. Qual a nota que você dá de 1 a 10? Boa noite. Meu nome é Maria Helena. Falo de Salvador, Bahia. E gostaria de deixar meu depoimento e meu agradecimento à doutora Lair Ribeiro. Pois graças aos conhecimentos que adquiri dele, minha vida melhorou bastante. Principalmente pelo fato de que eu tinha gastrite e refluxo gastro. Mas, graças ao uso do limão há dois anos em jejum, nunca mais eu tive crise de gastrite, queimação ou refluxo. E principalmente pelo fato de que minha mãe teve Alzheimer. Minha mãe tinha também osteoporose e gastrite. E eu não via resultado nenhum com os remédios. Mas, no meu caso, eu tive a sorte de usar o limão e uso até hoje. E estou me dando muito bem. Também abandonei o adoçante, refrigerante, enxaguante bucal, óleo vegetal. Enfim, tentando, né? Tentando, melhorando, para ver se a gente tem uma qualidade de vida melhor. Eu gostaria de agradecer ao doutor Lair Ribeiro e elogiá-lo pela coragem, pelo desprendimento, de compartilhar seu conhecimento nunca visto antes. Muito obrigada, doutor Lair. O senhor é o melhor que está tendo. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente. Mandar esse link. Para receber áudios incríveis do doutor Lair Ribeiro, mande um WhatsApp para 99103-7921 com a palavra EUQUERO e receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que está tendo.